Aliás, pessoal, mais um vídeo de rotina de dona de casa. Quando eu estou em casa, eu busco fazer o máximo de serviço aqui na minha casa, buscando fazer uma limpeza naqueles locais e objetos que a gente faz todos os dias, né? Eu estou aqui finalizando a limpeza aqui do banheiro do meu closet, depois limpando porta sabão, porta cotonetes aqui, ó, porta escova. Já dei uma lavada, bem lavada nesse banheiro. Para que fique tudo limpinho e ainda não precise estar todo dia, né, repetindo uma limpeza como essa daqui. A não ser que suja, que suja ocupação, sim. Então, são objetos pretos meus, mas que pega assim uma poeirinha e aparece facilmente pela cor. Então, aqui já está finalizado. Eu vou acrescentar agora um óleozinho, uma essência de eucalipto, que aí, como eu não vou mais mexer a água dessa pia, fica perfumado esse banheiro. Ó, maravilha. Essência de eucalipto. Desce, tá aqui pelo cano e aí, ó, né, fica perfumado esse banheiro, esse ambiente, né, no geral, porque o cheirinho daqui vai para o closet. E aí, agora, vamos para a parte aqui das roupas, onde eu descobri que uma bolsa minha preta está contaminada com ovo. E aí, eu vou precisar limpar, mas não posso limpar aqui. Vou ter que limpar na minha área de serviço. Eu já estava aqui passando o pano também, né? Então, quando eu estava lavando o banheiro, eu joguei uma aguinha, um detergente, aqui nesse meu piso. E aí, está secando com esse bichinho aqui, ó, que é uma maravilha, né? Não precisa, a gente está mais espremendo o pano. E aí, eu descobri a minha bolsa, a bichinha mofada. Então, quando eu estou sempre aqui, eu faço essas limpezas, né? Setor de bolsa, aquelas araras aqui, olha, né? Limpando, nem precisa aqui tirar a roupa, basta a gente passar. Assim. E aí, na parte de cima, eu boto um banquinho, né? E limpo, porque tem que ser com cuidado para não cair escorregar, né? Então, depois eu vou para a limpeza da bolsa. Está mofada, mofada, né? Então, deixa eu ajeitar aqui a parte dos sapatos, colocar já aqui no cantinho. Eu já passei aqui o pano. Aí, eu dei o corpo aqui, ó, sapateiro. Aí, eu quero depois arrumar um local para eu tirar esse sapateiro daqui, né? Isso aqui também, vamos ver o que é que eu vou fazer. E aí, eu vou mostrar para vocês a situação da minha bolsa. Ó. Já olhei as outras, está tudo perfeito, né? Só essa bichinha aqui, mofou, ó, né? Então, está bem mofadinha aqui, ó. Vendo? Eu vou levar lá para a área de serviço, para limpar lá. Aqui pode cair, sei lá, né? Contaminar aqui, não sei porquê, só ela que está mofada aqui nesse ambiente. Essa outra aqui eu já olhei, né? Essa aqui é minha também, ó. De couro também. Não está. Mas aí, depois, eu vou passar nas duas hidratante corporal, que é couro, para hidratar, né? E aqui também, ó. Já olhei, nada. Está tudo limpinho. Tem nada mofado. Só ela mesmo que mofou, né? Então, isso aqui, ó. É de palha, né? Natural, essa bichinha aqui, ó. E aí, eu espassei o pano, né? Essa aqui também é sintética. É palha sintética isso aqui. Não está parecendo que palha, ó, né? É sintético. Com esse desenho, esse trabalho aqui, muito bonito aqui, ó. Vê? Essas carteiras. Então, eu li. O meu chapéu. Também não estou vendo nada. Com cara de moço, né? Deixa eu ver. Aqui também, esse outro. Essa daqui também, ó. Está perfeitinha, né? Só mesmo a bichinha. E... No fogo. Vai lá, colocar aqui no local. E aí, naquela parte de cima, depois eu venho com calma. Deixa eu ver essa daqui também. Que eu botou aqui e depois eu vejo o que é que eu vou fazer com isso aqui. Se eu estou usando, se eu estou usando, se eu estou usando a bichinha. Com frequência. Não, para não ficar aqui só acumulando. Né? Objetos. Objetos. Pronto. Aqui está limpinho. Cheiroso. O cheiro... Está vindo para cá. O cheiro do eucalipto, né? Está vindo todinho para essa parte aqui. Do... Do meu closet. Eu venho aqui. E aí, eu coloquei as minhas cortinas novas aqui. Aqui no closet. Depois eu mostro para vocês. Né? Deixa aqui, ó. Tentei passar roupa para trazer para casa. Perfeito. Né? Depois eu mostro para vocês a cortina nova. Então, pessoal. Vou passar aqui. Para eu finalizar aqui. Aí, na parte de cima, tem que ser com banquinho. Já que as minhas roupas estão sempre ventiladas. Quando eu tinha guarda-roupa, ela sempre morfando. O guarda-roupa. E aqui agora, né? Está ventilando agora. Eu não sei por que da bolsa ter morfado. Certamente pode ter batido, né? Água ou alguma coisa. E a bichinha morfou. Então, agora eu vou mostrar para vocês a minha cortina nova que eu coloquei. Né? E, ó. Está top. Só falta fazer a bainha. Aí, pessoal. Cortina nova. Duas cortinas aqui, né? Eu abro essa partezinha aqui, ó. E aí, como a bichinha, né? Ela é perfuradazinha. Ela passa a ventilação. Aqui, ó. Não deixa o ambiente ficar, né? Sem uma ventilação. Top, viu? Adorei. Vamos abrir um pouquinho. Deixar aqui, ó. Né? Mais um pouquinho ali da janela aberta. Pronto. Agora eu vou pegar a bolsinha, né? E vamos lá para a área de serviço. Para eu poder lavar a bichinha. E aí, pessoal? A área de serviço. Aí, esses dias, eu fiz uma live. E na live, eu pintei uma blusa de laranja. Tingir, né? Tingir. Ela era branca. Eu coloquei essa tonalidade aqui, ó. Né? E aí, eu botei numa bacia com sal, que disseram que era bom em vinagre, para que a tinta não saísse com facilidade. Está aqui, ó. De molho. Depois eu vou ter que enxaguar e estender, né? Pendurar. A gente fala estender num cabidezinho, né? Para secar direitinho. Então, deixa eu tirar aqui. E aí, eu já vou limpar aqui a minha bolsa. Aproveitar aqui o espaço. Pessoal, chega o cheiro, né? Está forte. Eu vou passar aqui um detergentezinho, né? Olha. Não pode, né? Não pode. Minha bolsa de couro. A bichinha, né? Não sei o que é que aconteceu. Olha lá. Na parte de dentro. Não tem na máquina, não. Não tem na máquina, não. Olha. Cheiro muito forte. A bichinha aqui, eu vou ter que limpar com muito cuidado, né? Cantinho por cantinho, assim, ó. É, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma... Tá forte o cheiro. Não. Vai ter que ser assim. Pegou, entranhou, né? Aqui, ó. E aí, pessoal, eu já volto, né? Vou lavar aqui. Vou dar um grau nessa bichinha. Pessoal, dentro do fogo da bolsa, eu encontrei aqui, ó. Melado de lápis. Lápis de olho meu, que deve ter... É... Saí da tampinha. Vamos ver se eu consigo remover com... Com sif, né? Que diz que tira mais de 100 sujeiras, né? Outras vezes eu consegui tirar. Mas pelo menos diminuir, né? Fica... Esse bichinho aqui é dentro da... Da bolsa. Então, será que é lápis mesmo? Uma coisa preta aqui. Né? Não lembro de ter usado outra... Outro... Nem lápis, nem caneta preta dentro dessa bolsa. Ao menos dá... Dá uma diminuída, né? Esse aqui é o fogo dela. Ah, não, diminuiu. E, ó. Beleza, né? A gente não pode encharcar. Aí ela vai ter que ficar assim no... No local ventilado. Também pode ser no... E, ó. Não pode ser no... No sol direto. Esse aqui é o fogo, né? De dentro da bolsa aqui. Então... Ó, encontrei aqui... Outra coisa aqui, vermelha. Deve ser batom. É. Batom, batom. Beleza. E aí, o cheiro de mofo. Continua mesmo limpando. Aí nós sabemos, muita gente sabe que o vinagre, né? Ele é ideal pra tirar mofo. Então, eu vou lavar aqui a bichinha e vamos colocar aqui vinagre pra ver se sai esse cheirinho de mofo que permanece aqui na minha bolsa, né? Que eu adoro. Vamos lá, vamos pro vinagre, né? Esse vinagre meu, ele é de arroz. Aqui, ó. É... De sushi, né? Tá, ó. Saiu o cheiro, né? Vinagre. Vinagre branco, né? É vinagre de vinho, vinagre vinho pinto, não. É do branco que é o álcool. E aí, disse que o vinagre tem um componente, tem lá um negócio que sai o cheiro, né? E aí, eu já não dei vinagre em umas paredes minhas, que mofaram até no meu close mesmo. E aí, antes de ser close, mofou e eu dei o banho nas paredes com vinagre puro. Dei banho mesmo, assim, de sopar. Nunca mais apareceu. Ó, pra sair o cheiro do mofo, vinagre de álcool branco. Aí, aqui, ó, né? Essa partezinha aqui também. Pronto. Aí, depois, quando eu tiver um tempo, eu vou... No doutor das bolsas, que eu fui em um, ele falou que faria uma gambiarra, né? Aí, eu faço uma gambiarra pra senhora, Porque eu não trabalho com bolsa, eu trabalho com malas. E aí, né? Fazer gambiarra aqui na minha bolsa não dá certo. Melhor levar no outro. Ah, mas o outro é caro. Mas não vai estragar, né? Não, o barato vai sair caro. Eu vou perder a minha bolsa, né? Porque eu tanto adoro de couro. Já faz anos que eu tenho. É só um grau que ela precisa receber Pra ficar nova, novamente, né? Então, nada de gambiarra aqui pra mexer. É aí, maravilhoso aqui, ó. Tem que ter tudinho, né? Aqui não tem tecido. Olha, tem uma moedinha. Tem uma moedinha de 10 centavos. Pronto. Agora Aqui Beleza Depois eu mexo na minha blusa, né? Deixo ela mais um pouquinho Pegando o sal com vinagre Que me ensinaram pra Pra bichinha Não desbotar. Tá, ó Servicinho feito com sucesso. Agora eu vou deixar ela lá na minha Varanda, né? Que aí pega um ventinho Que vai secar Como tem que ser. Pessoal É O mar está cheio de algas Que está dando pra ver aqui, ó Tá cheio, 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 viu? Porque tá muito claro. Então Mãe, seu, dia Né? A prainha Olha lá Suja Então eu vou pendurar aqui a minha bolsa E aí eu vou mostrar Vai ser ali, ó No local da Da Samambaia Né? Vou tirar a Samambaia E vou pendurar a minha bolsa Tem aqui vocês aqui em cima, ó Pra Deu uma visão melhor Aí eu vou colocar ela aqui Vou tirar aqui a minha Samambaia Que eu já coloquei ela Aí eu vou colocar a minha Samambaia aqui Né? E aí eu vou ter que jogar o água aqui Que tem no mel Que desceu, né? Ali da minha planta Tá colando E aí eu vou botar aqui, ó No local da Samambaia E aqui vai ficar E aqui vai ficar pegando o ventinho Né? Sem pegar o sol Maravilha E aí eu dei um jeitinho Hoje no meu pé de De maracujá Maracujá Que eu plantei Que eu plantei Vou mostrar pra vocês Que eu Coloquei aqui um cabo De uma vassoura E ali ele vai, né? Crescer E vai me dar Maracujá Espero, né? Pega sol Pega sombra Pegando o ventinho E ó Vamos lá Vou mostrar pra vocês De perto Como tá bonito Aquele pézinho De maracujá E aqui Maravilha Eu agora tenho Pé de maracujá Ó Eu coloquei hoje ele Já coloquei água Aí eu tinha plantado um monte Tirei o mais fraco Deixei Só aqui, ó Mais forte E aí Olha como ele pega Né? Eu coloquei Quando eu coloquei Ele ele tava meio assim Já agarrou Né? Aqui, ó A madeirinha aqui, ó Pra subir E aí Mas diz que é um ano Pra dar maracujá Mostrando aí, ó Bem de perto, né? Então vamos esperar Vamos ver a produção De Maracujá Né? Tão tirando aqui Mais um Um Fraquinho Que não adiando Tem que ser só esses fortes mesmo Aqui, ó Vamos ver Vamos acompanhar aqui O crescimento Deixa o bichinho lá Né? Se desenvolvendo Agora eu vou jogar aqui uma aguinha Na minha varanda Deixa a vida me levar A vida leva eu Vou pegar a água Aí eu já volto Com a água pra jogar Pessoal, me molhei Me molhei Me molhei Me um banho Tá, ó Jogar uma aguinha aqui Que desse o mel Né? Fica colando Aqui Vou levantar aqui As minhas cortinas Vou botar em cima da cadeira Mas não vai melar minhas cortinas Mas suspensa Pra não me amar minhas cortinas Né? Então deve ter gentezinho aqui Pra limpar E aí a gente Fica sentindo Do mel Sei não Desse daqui, ó Das folhas aqui Das minhas plantas, né? Desse pezinho aqui De limão Desse pezinho Desse pezinho Deja vida me levar A vida leva eu Deja vida me levar A vida leva eu Estudei Agora eu sou Prontora de Maravilhado Vamos ver, né? O bichinho vai pegar nele Tá bonito Já tá bem O caldo já tá bem Fortezinho Vai lá 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 Vai lá 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 Desse Aqui tá um trabalhozinho Pra tirar aquela água dali Aí eu vou pegar uma agulha Pra Pra me hidratar Bom, pessoal Colocar aqui um Um essenciazinho Também ali, né? Então Pra ficar aquele cheirinho Bem Legal aqui na casa Uma agulha aqui Aí como é quente aqui Eu não tenho tanto trabalho Eu lavo, né? Eu passo um outro Praticamente Se eu abrisse Essa janela aqui Que tá aqui Do lado de vocês Secar Mas o vento Vai derrubar aqui O celular, né? Tem que secar agora Com a pintura E aí eu vou colocar Com a essenciazinha Pra dar um cheiro, né? Também saindo aqui Desse Desse ralo Da varanda Baby Baby I love you Toma cuidado aqui Pra não Cair, né? Se estender Como a gente diz aqui Se estendendo, né? Aqui no De piso Aí depois eu Eu com cuidado Faço uma perificação Pra me secar Por tudo mesmo Pra não correr o risco Da gente cair, né? Baby Baby I love you Ó, tá agora sim, né? Agora a gente vem com esse bichinho aqui, ó Vê se eu estou lá na cima Se tiver Vê se me deixe em paz Não quero mais Vê se me deixe em paz Abra as tuas asas Solve suas peras Nessa festa Eu leve com você Eu quero ficar solto Livre, leve, solto Como você Como você Ó, maravilha Você tem Das bem, das não Das Bom, aí agora eu vou pastar aqui a Pézinho aqui de Limão E aí, viu? Ano Bom Depois eu vejo, né? Se tá No grau Aqui, ó Abra as tuas asas Solte suas peras Solte suas peras Né? Recolher E aí já fica tudo Novos Aqui a ponta A pintura aqui é É quente Como a gente Quente Pessoal, vou deixar vocês aí, né? Olha aqui a minha Coutina Que eu tô fazendo Eu fico pegando aos pouquinhos Nela aqui, ó Deixa eu De organizar De organizar Vai Me leve com você Com sonhos mais loucos Eu quero ficar solto E o meu é de solto Uau Tá muito escuro E aí agora eu Né? Organizo Essa parte aqui, ó Pra ficar livre já, né? Porque a gente tem Rotina de casa De uma dona de casa Lá pessoal Vamos ver se Varia mais Ó Tá aqui Tá dando uma olhada aqui, ó Vai chegando o pé O amor O coração Lá 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 Sabe que eu quero te Vai Lá 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 Sabe que eu quero te Te Lá 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 Me ferruzi Lá 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 lela Chegando no verão O valor do coração Eu já posso abrir um pouquinho Aqui é a minha janela Que os homens estão trabalhando Do outro lado Vou abrir ali, pessoal Um pouquinho E aí os homens estão trabalhando Aqui no frente Este é o trabalho Na parte de baixo Vem aqui em todo, mas Cláudia, Cláudia, pega essa, esse é a pêclar, deixa a vida me levar e na bela eu, deixa a vida me levar, olha o cheirinho que tá entrando, tá aqui do, é o que a gente fala do, eu vou, na essência que eu botei do óleo, né, tá entrando todo dentro do meu apê, ó, fica aqui esse de todinho, né, que eu botei no banheiro e aí botei aqui, né, se eu botei nos outros ralos também, ó, é que fica um cheiro maravilhoso, aqui no meu bar, eu vou abrir ali um pouquinho também, pra repilar, olha uma brechinha, bem pouquinho, bem pouquinho, pra o vento circular, fica assim, só pra um, né, tomar uma brechinha aqui, bom, Pronto, tá aqui, já tá tudo em ordem, ah, falta eu tirar aquela, a blusa daqui, na minha pancada, que eu faço aqui, as minhas slides, ó, agora sim, né, agora sim, né, a Leandra, eu faço as minhas slides ali, ó, top, pessoal, encerrando esse vídeo, né, eu finalizei, aqui, tá tudo em ordem, ó, já tinha passado uma vassourinha, né, e aí, esse pano meu aqui, isso aqui, né, eu tô sempre passando, porque a gente tem a sensação que tá sempre pisando em areia, né, aqui nesse apê, não sei se o vento traz, e aí, eu tô sempre varrendo e sempre passando, isso aqui, ó, maravilhoso, porque a gente precisa estar espremendo, né, é, ele já faz o, o, isso pra gente, né, espremendo, e é uma maravilha esse bichinho, Pronto, eu vou encerrar, vamos lá, vamos ver mais um pouquinho o mar, vamos lá na praia, oh, 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 então, ó, não é assim que tá, né, alguinhas, e ó, o tempo tá assim e a praia tá sujinha, né, não tá sujinha, algas, bastante algas, aqui, ó, só falta tirar ali o rodo, né, ao meu bichinho, aquele espreme, espreme, ali, ó, ficou limpinho, né, e a minha bolsa, que vai ficar aqui por um bom tempo, pra ela pegar aqui a pinturinha, né, secar, aí depois que eu retirar ela daqui, nesse tecido dela, eu vou botar uma essência que eu tenho de capimimã, que é pra isso mesmo, né, que é pra partir de tecido, e aí pra ela ficar cheirosa, sem o cheiro do morro, E é isso aí, pessoal, finalizando esse vídeo aqui, ó, né, roteiras de uma dona de casa, serviços domésticos, então, com esse dia aqui, bem quentinho, facilitando pra gente, secando o meu piso, E a minha, o meu pezinho aqui de pitanga, tá nascendo folhinhas novas, eu acho que a gente vai ter novidades, né, eu acho que tá na época de colocar, tá isso aí, ficando por aqui.